Fala pessoal, beleza? Thiago Silva com mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar mais alguns dos meus resultados aqui, tá? Que eu obtive com a estratégia que eu compartilhei com vocês no último vídeo, tá? Pra você aí que não acompanhou o último vídeo, que se perdeu e não acompanhou aqui a última dica que eu compartilhei, a última estratégia aqui de como ganhar dinheiro através da internet, né? Usando uma estratégia aqui juntamente com a plataforma Monetize e um produto que está nela, eu te convido a assistir esse vídeo porque essa estratégia é super poderosa e eu vou te mostrar aqui, além daquelas vendas que eu fiz, eu vou te mostrar aqui outras vendas que caíram pra mim com a mesma plataforma, tá? Usando a mesma estratégia, tá? O mesmo passo a passo. Então eu vou compartilhar aqui com você, tá? Pra que sirva aí de inspiração e você comece a trabalhar aí na internet, né? Trabalhar aí 100% online pra você tá faturando aí vários reais por dia, tá? Ganhando aí uma média de 100 reais por dia com essas estratégias que eu tenho aqui no meu canal, tá? Então se você não é inscrito, eu já te convido a assinar o meu canal a partir de agora e acompanhar todos os vídeos aqui que eu tenho absoluta certeza que se você aplicar o que está aqui no meu canal, todos esses vídeos aqui, ó, escolha aí uma estratégia, foque nela e aplique. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muitos resultados, tá? Porque como eu já havia dito aqui, eu só compartilho aquele que dá certo pra mim. E mais uma vez eu vou provar pra vocês que a minha estratégia funciona e ela tá me trazendo resultados, tá? Através aí do passo a passo que eu compartilhei com vocês no último vídeo aí que eu postei aqui no meu canal, tá? Então se você não acompanhou, o vídeo que eu estou falando é esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, vou pausar ele aqui, tá? Pra que não saia o volume. Eu vou tirar aqui o volume dele, beleza? O último vídeo eu compartilhei com vocês aqui, ó, essa estratégia, tá? Essa estratégia aqui. Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro link, tá? Que tá aqui na descrição desse vídeo, vai ser esse vídeo aqui que eu compartilhei com você a estratégia e eu efetuei várias vendas aqui realizando esse passo a passo, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link. Se você não acompanhou, você vai clicar aqui e vai acompanhar, beleza? Eu vou compartilhar com vocês aqui mais alguns resultados que eu tive fazendo essa estratégia. Então, eu vou voltar aqui, beleza, pessoal? E aí eu vou fazer aquele velho convite. Se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal. Porque aqui tem muita coisa bacana, tem muitas formas aí de você ganhar dinheiro através da internet e você até hoje não assinou. Então assine aí, curte o vídeo, comenta aqui abaixo, se interage aqui comigo, tá? Que eu tô sempre aí, né, divulgando aí, compartilhando estratégias, formas de como ganhar dinheiro pela internet, beleza? Então vamos lá que eu vou compartilhar os resultados aqui que eu tive, né, aplicando essa estratégia desse vídeo aqui, ó, que vai estar aí na descrição do link, beleza? Então, a plataforma que eu usei é a Monetize, tá, pessoal? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é Monetize, não sabe como funciona, eu já te convido aqui a entrar no meu canal também, que lá tem vídeos ensinando passo a passo como funciona, como cadastrar, quais são os melhores produtos, quais os links você deve divulgar, que você deve trabalhar aí, beleza? É uma plataforma totalmente confiável e aí você vai estar usando essa plataforma e aí obtendo vários resultados igual eu tô tendo aqui nesse exato momento, beleza? Então, se você não tem cadastro ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição também, para que você possa clicar, cadastrar, começar a divulgar os produtos e receber as suas comissões aí, receber seus vários reais por dia, tá? É aplicando o passo a passo que eu ensino aqui no meu canal, beleza? Então, eu vou logar aqui na minha conta, pessoal, e já já eu volto, tá? Eu vou só fazer o login aqui e já estou voltando, beleza? Voltando aqui, pessoal, já dentro do meu painel, aqui dentro da Monetize, tá? Aqui no relatório de vendas, eu vou compartilhar com você aqui agora, nesse exato momento, tá? Então, no vídeo passado, eu ensinei uma estratégia no qual a gente divulgou um produto, tá? E aí foi feito lá um passo a passo, eu espero que você tenha acompanhado, se não acompanhou, eu te convido a acompanhar, beleza? E aí o produto que a gente cadastrou lá foi esse aqui, ó, Amigurumi Crochê Artesanato, tá? Então, eu vou recapitular aqui para que você possa entender melhor. Aí a gente fez aqui seis vendas, né? Ganhou uma comissão aqui de R$186,00 e vendeu aí R$299,40 do produto, tá? Mas o que a gente recebeu em comissão foi R$186,00 e fizemos seis vendas, tá? Até naquele momento gravado o vídeo, beleza? Mas a estratégia é tão poderosa, pessoal, aquela plataforma Sniper Link, eu vou deixar aqui o link na descrição também, ela é tão útil, tá? Ela é tão útil, a usabilidade dela é tão boa, que ela, né, eu aprimorei mais algumas coisinhas aqui, praticamente fiz igual, pessoal, só dei uma ajustada em algumas coisas aqui, beleza? E aí, o que veio? Veio de surpresa várias outras vendas com a mesma estratégia que eu ensinei para vocês no vídeo passado, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, ó, tá? Esse produto foi o que a gente fez vendas, que eu gravei lá naquele outro vídeo, tá? Agora, o outro produto que eu fiz praticamente o mesmo passo a passo e divulguei foi esse aqui, ó, curso de amigurumi, tá? Você viu o que eu mudei? Curso de amigurumi, tá? Vem que amigurumi crochê artesanato, que a gente usou na última vez, e agora aqui eu mudei para o curso de amigurumi, tá? Então, esse produto aqui, a gente fez várias vendas aí, né, utilizando aquela estratégia. Então, eu vou colocar aqui curso de amigurumi, tá? Eu vou colocar aqui, ó, somente completa, né, e finalizada, beleza? E vou pôr aqui, ó, buscar, tá? Buscar e vai acompanhando aí para você ver as vendas que a gente fez utilizando aquela estratégia, tá? Então, aqui, ó, a gente já fez aí mais oito vendas, tá? E ganhou aí uma comissão de R$200,00, ou seja, né, em torno aí de cinco dias, a gente já faturou aí quase R$500,00, né, em comissão, divulgando aquele produto, né, o produto do mesmo segmento, do mesmo segmento aí, né, de nicho, de artesanato, mas a estratégia é a mesma, tá, pessoal? Com a única estratégia, a gente já faturou aí mais de R$500,00, quase R$500,00, na verdade, aí, né, aplicando, passo a passo, aplicando tudo que eu ensinei naquele vídeo, tá? Então, fizemos oito vendas, ganhamos mais R$200,00 de comissão, como você pode conferir aqui, ó, somente completa e finalizada, beleza? Oito vendas, deixa eu subir um pouquinho aqui para que os dados da pessoa não sejam expostos aqui dos compradores, tá? Então, oito vendas, R$200,00 de comissão, beleza? E o valor aí que a gente vendeu foi R$319,76, beleza? Isso aqui eu resolvi compartilhar com você, pessoal, inscrito aqui no meu canal, simplesmente para você ver que a estratégia que eu compartilho aqui com vocês é uma estratégia que realmente funciona, tá? Então, se você quer vender todos os dias, quer saber como ganhar dinheiro na internet, não pode deixar de assinar meu canal, você não pode deixar aí de ativar o sininho de notificação para que toda vez eu divulgar aqui e compartilhar uma estratégia, uma forma nova de ganhar dinheiro na internet, você seja notificado imediatamente pelo YouTube e já aí podendo colocar em prática tudo que eu ensino nos vídeos e também está faturando e recebendo aí altas comissões aí desses produtos, tá? Seja ele da Monetize, seja ele da Hotmart. Então, eu te convido, te convido a fazer parte do meu canal, te convido a assistir os vídeos, tá? E esse resultado aqui, pessoal, eu vou repetir aqui novamente, tá? Esse resultado é o passo a passo desse vídeo aqui, ó, tá? Esse vídeo aqui eu ensinei uma estratégia e fazendo essa estratégia, eu já tinha feito várias vendas aqui e agora fiz mais essas aí que eu acabei de compartilhar com você, beleza? Então, esse vídeo foi só para incentivar você aí a estar aplicando, né? O que a gente ensina aqui no canal, o que realmente dá certo. Eu estou compartilhando aqui os meus resultados, a tela do meu computador, a minha conta no Monetize com você, para que você possa ver que é verdade e realmente funciona, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha gostado aí do incentivo que eu acabei de fazer aqui para você, tá? Comece a trabalhar hoje mesmo aí pela internet, aplicar o que é ensinado aqui, que você também vai ter resultado, beleza? Então, eu quero aqui te agradecer por ter assistido o vídeo até o final e aí até o próximo vídeo. Fique ligado aí, porque muita coisa bacana está vindo por aí, muita estratégia nova, muitas formas aí de ganhar dinheiro através da internet está vindo aqui no meu canal e eu quero compartilhar com você, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo!